Mink, você que sempre foi um ativista do meio ambiente, em pró do meio ambiente, foi ministro, foi secretário, você está no seu oitavo mandato de deputado estadual, não é isso? É, exatamente. E você sempre foi a pauta... Já tem uma pauta de museu lá. Perfeito. A pauta de meio ambiente, a pauta ambiental, sempre foi uma bandeira sua, da sua política. Eu te pergunto, qual é a avaliação que você faz da gestão do Ricardo Salles, que parece o antiministro do meio ambiente? E por que ele não cai? Olha, é uma gestão desastrosa, não é? Eu fiquei dois anos no Ministério, de abril de 2008 a abril de 2010. Nós reduzimos à metade o desmatamento da Amazônia. Em 2008, a gente criou o Fundo Amazônia, em 2009, o Fundo Clima. Fizemos com os empresários a moratória da soja, o Pacto da Madeira Legal, com as universidades do zoneamento econômico e ecológico. O desmatamento passou de 13 mil para 6,5 mil. Caiu a metade. Por quê? A gente prestigiava o Ibama, pusemos só funcionários do Ibama à frente. O ICMBio. Fizemos muitas ações com a Polícia Federal, lá na Amazônia, com o Exército Brasileiro, operações com mais de mil quadros do Exército Brasileiro, operações Boi Pirata e outras. O Bolsonaro tentou acabar com o Ministério e sair do Acordo de Paris. Não conseguiu. Então, ele botou o Salles, que faz a política dele, para desmontar o Ministério do Meio Ambiente e para não cumprir nenhuma das metas que o Brasil assinou no Acordo de Paris. E o resultado foi esse. Aumento das queimadas, destruição do Pantanal, aumento de 30% no desmatamento. E agora o cúmulo. Ele foi em cima da ação do Alexandre Saraiva, que ficou meses organizando de uma forma exemplar. Ele não ia só atrás do papel, do transporte da madeira, que agora é eletrônico, já desde o meu tempo, mas ele foi atrás dos locais onde, supostamente, essa madeira era extraída, dos planos de manejo. E é a primeira vez na história que a gente vê um ministro, ao invés de apoiar as ações contra o crime ambiental, ele apoia o criminoso ambiental e se insurge contra os valorosos agentes da Polícia Federal, à frente Alexandre Saraiva, que fizeram a maior apreensão de madeira, de 200 mil metros cúbicos de tora. Então, é o antiministro. Agora, eu acho que ele vai cair, porque essa história de dizer que ele ainda é forte é, mas um mês antes de cair, o Bolsonaro andava para cima e para baixo com o general Pesadelo. Depois ele caiu. Mesma coisa com o chanceler Araújo, era o queridinho dos filhos. Quer dizer, todo mundo é muito forte até a véspera de ir para o brejo. E aí Obrigado.